Fala com a gente, Caio, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos falar sobre o futuro do Blackpink. Sim, gente, muitos estão especulando sobre o futuro do Blackpink porque a gente já tá cansado de saber. A gente já fez vários vídeos nesse canal, inclusive, a gente já fez o perfil solo das meninas, a gente já fez um tanto de vídeos sobre o Blackpink e a gente já tá cansado de saber que o Blackpink sofre um descaso tremendo porque ela faz parte da YG Entertainment, que é tipo a empresa mais machista na história de todas as empresas do mundo, do K-pop, do Ocidente, de todos os lugares, né? Mas antes da gente começar o vídeo, a gente tem que falar com vocês, vocês sabem que o nosso canal foi hackeado, né? Quem não tá sabendo agora, tá sabendo. Então a gente criou o segundo canal, chamado Nath e Isa. Então corre lá, assim que você terminar de ver esse vídeo, já se inscreve no canal. Por favor, gente, vai ser o segundo canal, o segundo projeto muito querido pra gente. A gente vai falar de música pop, de mundo pop no geral. Cultura pop. Não só relacionada ao K-pop, né? Coisas do Ocidente também. Então, tipo, lá vai ser um leque muito mais abrangente de coisas que a gente pode falar do que só aqui, que é mais uma coisa de cultura coreana mesmo. Então vai dar biscoito pra gente nos dois canais. E voltando pro Blackpink, cara, sim. Então muito especulou se elas iriam fazer um segundo comeback ano passado, depois do sucesso que foi Kill This Love. Muito se foi prometido. Foi prometido no começo do ano pelo Papa Y.D. maravilhoso, só que nunca... É, Y.D. prometeu muita coisa, né? Não, Y.D. sempre jura. Ele jura. Ele jurou os dois comeback pra Lehigh, ele jurou os todos os solos, mais dois comeback Blackpink e absolutamente zero coisas foram feitas. Exatamente. O comeback era esperado pra ser mais ou menos ali, em outubro, novembro, setembro ali. Só que foi adiado pra fevereiro desse ano e já foi adiado para depois de abril. Cara, os acionistas da Y.D. juraram. Não, vai ser, tipo, no último trimestre de 2019. Passou o último trimestre de 2019. Vai ser no primeiro trimestre de 2020. Já estamos no primeiro trimestre de 2020. No último mês, inclusive, já. Já não vai ser agora, vai ter, tipo, eles vão focar agora em coisas pro Ico, em coisas pro Winner. De novo, as meninas... Sendo, né, deixadas de segundo plano, terceiro, quarto, quinto plano. Só que agora, depois de muita pressão dos blinkers, eles começaram... Porque, tipo assim, antes eles não davam nada pra gente. Eles sempre nunca deram nada pra gente, mas eles não davam nem posicionamento pro fandom. Agora, pelo menos, mesmo que posicionamentos muitas vezes falsos, eles têm começado a falar. Elas estavam preparando um álbum que a gente não sabe até hoje se é full ou mini, mas, assim, estão gravando coisas no estúdio. As meninas, de vez em quando, aparecem pra dar... Não, a gente tá trabalhando muito, se esforçando. Exato. Vai ter um projeto global. Um projeto global que ninguém sabe o que é, assim, a gente não sabe o que é ainda. Mas muitos especulam sobre o que seja. Toda hora que as meninas aparecem, tem planos. Mas até agora, tipo... E as meninas continuam sendo o que elas são, né? Tipo assim, a Lisa foi fazer um reality show na China. As meninas continuam sendo as monstruosas, assim, nas redes sociais e, tipo, em campanhas publicitárias que elas sempre foram, aquela coisa gigantesca, Blackpink, aquele quarteto que, tipo, todas têm fama muito elevada, todas fazem muito trabalho paralelo. É um grupo muito coeso entre si, é um grupo muito forte, mas elas, como integrantes individualmente, também são muito fortes. Sim, e, mas assim, sempre deixando de lado aquilo que elas são majoritariamente conhecidas porque é cantoras, né? É, né? As meninas até participaram recentemente de uma edição histórica da Vogue Korea, que elas foram capa da revista. Isso é a primeira vez que isso acontece com um grupo de K-pop. Nunca um grupo de K-pop foi capa da revista. E durante a entrevista que elas fizeram pra revista, elas falaram que elas estão 100% focadas no novo álbum, em composição e escrita. Então, tipo assim, mostra que, pelo menos, elas estão mais envolvidas no processo criativo agora do que nos álbuns anteriores, né? Isso é bom, pelo menos a gente é um pouquinho feliz, né? Elas disseram o seguinte nessa entrevista. Quando estamos trabalhando em um álbum, é o momento em que a gente pode tentar tudo o que a gente quer fazer. Já a Jenny disse, a gente cria um esboço das nossas ideias, todas as nossas opiniões são incluídas em cada cena do MV. Por exemplo, podemos falar algo do tipo, Ah, eu vi isso em um filme, gostaria de tentar pra essa cena. Quando o processo de gravação está quase completo, a gente tem uma reunião sobre o MV. É quando decidimos o conceito das canções. Me esforço muito pra ser meticulosa, para que nada dê errado. É quando mais usamos nossa mente e criatividade. Então, é interessante ter visto o que elas falaram nessa entrevista, porque deu pra ver que, tipo assim, mesmo que há passos de tartaruga, as meninas estão com um pouco mais de controle criativo. Porque antes elas eram eliminadas de todo o processo criativo. Elas só, tipo, eram intérpretes da canção e apresentavam-se nos MVs e mais nada. Então é muito bom ver que elas estão realmente envolvidas no processo criativo do álbum, que é delas, né? Então elas têm todo o direito de estar envolvidas nisso. E recentemente agora até a gente foi bombardeada com uma informação que, assim, deixou todo mundo, assim, de cara. Foi que vazou a lista de músicas do álbum novo da Lady Gaga, que tá voltando no cenário do pop. Que veio salvar o pop. E uma das músicas que chama Castles and Mountains vai ser uma collab com Blackpink. Aparentemente elas vão participar desse álbum novo da Gaga. Lógico que depois que, tipo, perguntaram pra YG, porque lógico que foi esse bombardeio de coisas. Ah, será que é verdade ou não? A gente não pode confirmar nada. Mas, basicamente, a gente acredita que a informação é quase 100% verídica. Porque faz todo sentido que fosse assim. Já tava com especulação linkando o nome da Ariana Grande com as meninas também. A Ariana Grande também vai fazer parte desse álbum que chama Cromática da Lady Gaga. Então a gente acredita que a informação seja verídica, sim. Então por isso que eles estão fazendo esse segredo todo. Porque se fosse uma informação falsa, era muito mais fácil negar que deixar pairado no ar essa coisa pra deixar revolta nos fãs depois de quando fosse mentira, né? Então pode ser que até seja esse o projeto global que tavam tanto falando que Blackpink ia fazer, né? Cara, julgar pelo tipo assim, Stupid Love... Vai ser um hino, viu? Vai ser um hino porque o álbum da Gaga provavelmente tá vindo pra bafar porque foi muito bom. E a gente acredita que a música vai ser muito boa também. Até porque as meninas já fizeram parceria com artistas ocidentais, igual a da Dua Lipa. E também foi uma música muito boa. Então a gente espera o melhor. O que a gente tem pra falar desse... Arrematar desse vídeo? Que assim, gente, a gente ainda tá longe, longe, muito longe de ver as meninas serem tratadas do jeito que elas merecem ser tratadas como artistas dignas, né? Vamos dizer assim. É, porque nós temos ali um grupo maravilhoso. Não só porque elas são bonitas e elas fotografam bem, mas porque elas são exímias dançarinas, elas escrevem muito bem, elas tocam instrumento, elas são um grupo completo. Se Blackpink tem tão pouco, já faz tanta coisa, já é tão reconhecida, já é um dos maiores grupos da história do mundo. Já ultrapassaram todas as barreiras do K-pop. E elas, tipo assim, já estão nesse patamar. Imagina o que elas seriam se elas realmente tivessem a oportunidade de explorar tudo que elas são e que elas têm, sabe? Mesmo que a gente esteja muito longe, a gente já deu pelo menos um passo pra frente, que elas estão envolvidas no processo criativo, vai ter um collab com um artista tão gigantesco quanto a Lady Gaga. Então, tipo assim, vai ser muito bom pro Blackpink. Eu espero que o IG saiba aproveitar isso, porque nunca soube aproveitar nada que Blackpink dá pra ela. Então é isso, gente. Karma Blinks é, tipo assim, porque de sofrimento a gente já conhece, já tem quase quatro anos de história, a gente sempre tem só um comeback por ano, a gente nunca tem álbum, a gente demorou tanto tempo pra ter um Lightstick, então a gente já sabe que a gente trabalha com um pouco com Blackpink. Então só de ler as meninas, tendo esse tipo, essa liberdade de estar podendo acompanhar mais de perto o projeto que é delas, que pode ser o maior projeto da carreira delas até então, tipo assim, vamos, não é agradecer, mas vamos ficar, vamos respirar um pouco mais aliviadas essa noite. Exatamente, vamos pensar que Blackpink tá chegando e tá chegando pra ser o maior que já foi até hoje. E não vamos odiar os outros grupos da UID, porque eles também não tem culpa de nada. Não são eles que prendem Blackpink, gente. Então assim, no fan war, sabe? O negócio não é o que as pessoas têm, é o que as meninas deixam de ter, então vamos tentar ser felizes pelos outros fandoms que estão recebendo, tipo assim, o que os faves querem dar pra ele, porque as meninas queriam dar isso pra gente também, elas só não podem, sabe? Exatamente. Então tipo assim, não vamos odiar eles, vamos só dar apoio pro Blackpink, porque é que elas precisam, né? É o foco. Então é isso, gente. Se inscreva aqui no canal, dá like nesse vídeo, deixa aqui embaixo qual que é a opinião de vocês sobre esse comeback maravilhoso que elas estão aí pra lançar com a Lady Gaga, que é um comeback, porque pra nós é comeback, pra Blink é comeback. Pra Blink é comeback. A gente tem que aproveitar toda a oportunidade pra chamar de comeback, porque a gente não tem muito, né? Comenta sua base do Blackpink também, e é isso, gente. E é isso, gente. Um beijo. Anjão.